Fala, 04 Mídia, aqui é o Daniel Mello e eu tô com o... Arthur Palma, aqui do outro lado da galáxia. Aí sim. E a gente vai jogar um jogo clássico, que não é tão clássico assim, mas é clássico ao mesmo tempo. É um jogo clássico que eu acho que envelheceu mal, é um jogo de plataforma que se chama Pitfall, The Main Adventure. Ele foi o começo da ultraprostituição da Activision, né cara? É, começou aí cara, eu acho que na época, mesmo na época dos consoles Atari, eles já estavam numa fase meio assim, mas... O engraçado é que esse jogo, ele tenta pegar um pouco de jogos de plataforma, um pouco de meio Prince of Persia, mas... Vamos começar olhando as clássicas opções, né? É, gente, dificuldade, volume e controle. Isso era muito padrão, né, nesses jogos da época, cara, não tinha nada, cara, era só começa o jogo, dificuldade... E não tem nem fácil, é só normal e difícil. É, normal e difícil. Vai ser bom. Sabe que eu não gostava, cara, alguns jogos, em vez de ser tipo, easy, normal e hard, eles tinham outros nomes, era tipo... Sei lá, é... Soft, assim, uns nomes bizarros, aí às vezes eu não conseguia saber direito o que os caras estavam falando. O pior era quando não era claro, tipo... É, por exemplo, no Wolfenstyle tem os nomes, é gracinha, né, tipo... É... Papai, não deixe eles me machucarem, uns negócios assim. Nossa! É. É. Mas no... Mas era óbvio, assim, os desenhinhos dava pra ver que ele ia ficando malvadão, conforme a dificuldade aumentava. É, aí sim. Agora... Fala, fala, desculpa. Só um adendo, essa aqui é a versão de 32X, e um dos objetivos desse vídeo é a gente descobrir, assim, por que que essa versão existe, cara. Pra mim não faz muito sentido, cara, porque esse jogo, ele saiu lá pros 16 bits, né, saiu pra Mega Drive, saiu pra Super Nintendo. Sim. Aí saiu pro Jaguar também, um cartucho lá do Jaguar, ok, né, o Jaguar tava aí. Aí eles lançaram pro Sega CD, também. Sim. E lançaram pro 32X, cara. Então, mas era isso que eu tava querendo dizer, que tipo, a Activision hoje ela é famosa porque ela lança o mesmo jogo pra tudo, né. Olha os Call of Duty aí. Os Call of Duty do... Do Wii. Da geração passada, né. Do Wii também, né. Do Wii. Mas assim, olha, é... Tipo, esse jogo, ele já tinha meio que saído da onda e, tipo, eles lançaram ainda... Como é que eu subo aqui, mano? Não dá pra subir aqui? É, não dá pra ir pra cá. Tá. Por que que eles lançaram isso, sabe? Pra mim, essa é a dúvida que fica. Tipo, porque ele... Como você já falou, ele já tinha saído pro Jaguar, ele já tinha saído pro Mega Drive normal, pro Sega CD. Que duas coisas, obviamente, fizeram muito mais sucesso do que o 32X. Sim. E daí eles, tipo, ah, beleza, a gente já lançou pra tudo, vamos fazer mais um trocado aí. Agora, o legal é que esse jogo saiu pro Game Boy Advance também. Ah, é? Ele foi relançado pro Game Boy Advance? Foi relançado pro Game Boy Advance lá quase no... Tipo, 2002, assim, né. Cara, uma coisa que eu tenho que dizer sobre esse jogo... Eu pirava nele quando eu era moleque, por causa da animação. Mas é um jogo bonito mesmo, cara. É um jogo legal. Mas assim, eu tenho que dizer uma coisa. Ele faz parte de uma geração de jogos que é, tipo... Porra louca ao extremo, assim. Tipo, nossa. Olha. Se eu apertar uma vez pra cima, ele sobe 20. Olha isso. É. Aí. Nossa, mano. Tá. Nossa, Arthur. Que isso, cara. Foi violento ali, desculpa, gente. Mas assim, ele faz parte de uma geração de jogos que... Dane-se a linearidade das fases. O que não é ruim. Mas ao mesmo tempo, você percebe a bagunça que é a fase, né? Desse jogo. É verdade. E esses jogos, é... Tinha alguns jogos muito verticais, cara. Sabe, você... Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Jogos que você vai muito pra baixo, assim. Às vezes você se perde. E dois exemplos são o... O Jurassic Park Rampage Edition, de Mega Drive. Sim. Que tem aquela fase do bot lá, que é uma coisa horrível. E a segunda fase do Stargate, cara. De Mega Drive também. Eu acho que a versão do Super Nintendo era igual. Eu não tenho certeza. Eu tenho o Stargate, né? De Mega Drive aqui. O Stargate é da hora, cara. Bom jogo, viu? É. Ele é bem melhor do que parece. Do que é a norma de... E é bem melhor que o filme também, né? Como assim? Melhor que o filme, cara? E melhor que a série, inclusive. A série era ruim, né? As séries, né? Mas a série tem o MacGyver, não tem? Tem o MacGyver? Eu acho que tem o ator que faz o MacGyver na série. Mano, mas olha a bagunça que é essa fase. Então, é meio bizarro. Os caras, eles tinham que colocar essas coisas pra deixar o jogo mais, sei lá, interessante. Com algum diferencial. É, algum diferencial. E na época era um bagulho meio legal, assim. Porque você, querendo ou não, você sentia que tava numa aventura descobrindo coisas novas, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, é... Minha nossa, olha isso. Esse jogo nada mais é do que o Uncharted da geração 16-bits. Sim. Opa! Isso não é uma coisa... Não no sentido pejorativo, cara. Fica claro. Não, não. No sentido de que é tipo uma aventura, né? Que nem você entrou aí. Achei que era no sentido de um jogo que, tipo, hoje todo mundo paga pau, mas amanhã ninguém... Ninguém vai se lembrar dele? É. Não, não. Não nesse sentido. Mas no sentido de que cada tela vai te surpreender de algum jeito. Que nem essa fase aí. Você tá enfrentando um gato. Sim, que na época a animação de tudo aqui era absurdo. Nossa. Muito bom, né? Até hoje a animação toda desse jogo é doentiamente. É muito bonita. Aliás, tem uma versão também de... Pra PC, né? Saiu pra Windows 95. Sim, que foi onde eu joguei. Agora a gente chama Shibalba Falls. Shibalba. Cara, sabe um jogo que me lembra muito esse aqui? Que esse aqui me lembra? Lembra o jogo do Rei Leão? Lembro. Ele tem algo, não sei se é o estilo da animação, me lembra muito o jogo do Rei Leão. É. É verdade. O jogo do Rei Leão, o de Mega Drive, era excelente. Mas eu também não lembro se era a mesma versão do de Super NES. Porque os jogos da... É a mesma versão do Rei Leão. O Aladdin é que é totalmente diferente, né? Ah, o Aladdin. Que aí a de Super NES é uma bosta, né? Feita pela Capcom. A de Mega é excelente. A do Super NES é boa. Não vamos... Cara, eu acho que o Aladdin de Mega é um jogo muito subestimado. Ninguém liga pra ele, cara. Mas é um dos melhores jogos da história. O Aladdin... O de Mega. O de Mega. O de Super NES também é muito bom. Mas o de Mega, cara... Eu recomendo a todo mundo que estiver assistindo. Cara, jogue o Aladdin de Mega Drive, que é excelente. E o de Game Gear? E o de Game Gear? Cara, era bom também, cara. O de Game Gear... A gente tem ele. Eu tenho ele aqui. Uma vez a Fernanda... Porque o primeiro vídeo que a Fernanda fez com a Zero 4 foi do Aladdin, né? E a gente falou de fazer um especial com os outros Aladins. Porque eu acho que rende, hein? Rende, rende. É, rende, rende. E o... É legal que o Aladdin de Game Gear foi programado por um cara lá da SEGA que ele só pegava a bucha, assim, né? Não, faz o Aladdin de Master System e Game Gear. Faz o Virtua Fighter de Game Gear. Se vira aí, mano. Coitado. O cara só fez bucha, velho. Ah, outra coisa que me irrita nesse jogo... Tipo, o jogo é muito bom, a gente não tá falando mal dele. São só detalhezinhos que estragam ele. Tipo, a barra de energia não tem uma barra de energia. Ali em cima, você tá vendo a direita... É o jacaré, né? É o jacaré te comendo. Essa é só barra de energia. O problema é que... Não é muito claro isso, né? Agora, outro problema é o que a gente tá vendo aí. Você, às vezes, não sabe o que que... Onde terminam as plataformas, né? Sim, sim. A poluição, de novo. É tipo a detecção de colisão. É meio... Você nunca sabe o que que vai acontecer, cara. Sim. E agora eu matei um monte de macaco no chinês cotado. Eu acho que... Mas eu tenho muita curiosidade de jogar a versão de Jaguar, cara. Porque ela era... Em cartucho, né? Era do Jaguar cartucho ainda. Sim. E falam que é um jogo muito bem feito, assim. Melhor, tecnicamente, do que essas 16-bits. E o mínimo que o Jaguar poderia fazer é isso, né? É o mínimo que se espera do Jaguar, né? É. Que seja excelente. Na verdade, a gente não espera nada do Jaguar. Essa é a grande verdade, né? É. Mas a versão de Jaguar, eu lembro de ver ela. E eu lembro que ela é muito bonita. Ela parece mais ainda desanimada. É a única coisa que eu lembro dessa versão. Era bonita mesmo. E tem esse negócio do... A gente falou do Jaguar aí. Ele tinha uma questão assim. Ele tinha, sei lá... Três, dois processadores, né? Nossa, colisão maldita. E mais um processador não sei o quê. E aí os caras não sabiam que não sabiam mexer direito. Eles usavam tipo um processador só. Por isso que tinha tanto jogo 2D muito parecido com jogos de 16-bits. Mas assim, a própria... A grande diferença entre o 64 e o Jaguar, o NC64, é que o NC64, pelo menos a Nintendo, sabia programar. O Jaguar nem a Atari sabia programar de graça. Nem a própria Atari sabia. Ela jogou cada jogo bosta. Porque os melhores jogos do Jaguar são das third parties, cara. Não são da própria Atari, né? Sim. Não, os dela eram os 3D que, pelo amor, né? Eram os 3D, aquele de kart lá. Meu Deus. É só umas coisas... É surreal, cara. Pô, é difícil esse negócio de pular nas plataformas, né, cara? O grande problema é que o pulo dele é meio pré-estabelecido. Pra quem estiver assistindo e pensando, nossa, o cara é mó ruizão. Beleza, eu sou ruizão. É ruizão. Mas é que o pulo dele tem um arco meio pré-estabelecido, sabe? Que era um problema de jogos também dessa época. Não tem física, né? É, o arco é meio sempre o mesmo, assim. Não é aquele jogo que você pode tentar o pulo, tipo, 3 vezes e conseguir, né? Exatamente. Não é Mega Man que você consegue voltar o pulo. Não tivesse opção. É, você começa o pulo, você faz um... Você começa um relacionamento de... Comprou o anel de compromisso já com ele. É, você casa com o pulo, né? É, nossa, o bagulho é... Ó, tipo, se você tá fazendo pulo longo, aí beleza, maravilha. O treco encaixa, mas os pulos curtos... Putz, aquela merda. Olha isso. Mas, cara, é um jogo legal, hein, cara? É bem difícil, né? Mesmo nos quadrões antigos. É, e principalmente quando você tá enferrujado nele. Eu lembro quando eu era moleque, eu chegava, tipo, na quarta fase rapidinho, assim. E ele é curto, ele não é muito longo. Como todos os jogos dessa época, de novo, ele tem, tipo, oito fases, coisas assim. É, é engraçado, porque hoje em dia a gente reclama que jogos são de, sei lá, oito horas são curtos, né? Sim. O limite são oito horas. Menos que oito horas é curto, mais que oito, ok. E naquela época, a maioria dos jogos de plataforma, você tinha uma duração, assim, de, sei lá, uma hora e meia, duas horas. Sim. E olha lá, e olha lá, né? E olha lá, não eram jogos longos, não, cara. Quando a galera ficava perita no jogo, tipo, era meia hora, quarenta minutos. É, dá pra terminar muito rápido, cara. E era coisa do tipo que se alugava um jogo desse pra terminar e devolver no dia seguinte, sabe? Sim. Opa. Hoje em dia a galera reclama que os jogos são curtos e tal. Eu não concordo muito com essa reclamação. Eu acho que é tudo muito relativo. É o famoso negócio de, tipo, ah, o jogo é curto, mas que tipo de jogo ele é? Você vai reclamar que, sei lá, um Gears of the... É, exatamente, é muito relativo, assim. Se a proposta do jogo for ser um jogo longo e ele for curto, aí é meio foda, né? É, porque tem um monte de jogo, tipo, Dying Light, que, mano, o bagulho podia ter metade do tempo, mas ele fica se arrastando que nem... E falar as mesmas coisas. É, exatamente. Por isso que eu gostei de Titanfall 2, porque ele é um jogo que faz tudo certo. Ô, tu com muita vontade. Um off-topic total aqui. É off-topic total, cara. Mas pra chegar no ponto que eu quero falar, cara, ninguém reclama que um livro é curto, por exemplo. Não, ninguém reclama. E depois ficam falando, ah, mas o jogo tem que ser arte, então por que que você... Você pode reclamar que o negócio é curto quando, tipo, ah, os caras correram na parte final da história. Tipo, tá corrida. É, sim. Então, tipo, eles podiam ter curtido mais. Aí eu entendo você falar um negócio desse. Mas agora você pegar um jogo que... Eu vi gente reclamando que o Dying Light era curto, mas a história do bagulho, cara, é a sofrência de tão ruim no final. É muito ruim. Tipo, e daí você tinha que ouvir gente reclamando que essa animação é da hora. Ele bateu na cara. Mas então, o Titanfall é bom? É bom, cara. Ele é bem curto, viu? Mas ele, pelo fato de ser curto e bom, eu terminei e comecei a jogar de novo na dificuldade acima, né? E é muito legal, cara. Ele tem umas mecânicas, inclusive, de viagem no tempo, que eu não vou dar spoiler aqui, mas é muito legal, cara. Você viajou no tempo? Você deu uma de Marnie McFly no jogo? Sim, foi muito bom, cara. Porque eu tava com muita vontade de catar ele e eu não... Você sabe que eu sou ruim pra caralho em jogo online, né? Não, não, mas eu nem joguei. Eu nem encostei no multiplayer, cara. Ah, então? Só o single player já valeu. O single player é muito bom, cara. É feito com carinha. Tá bem cremoso, viu, cara? É, ainda bem, porque a EA tava mandando mal em single player ultimamente, né? É, então, eles mandaram bem, cara. É, que bom. Tá legal. Mas o assunto é Pitfall the Man Adventure, que é um jogo de 32x, que a gente... Aquele... Aquele bagulho era meio... Não é nem um remaster, né, cara? Hoje em dia a gente reclama dos remasters aí, que pelo menos saem, na maioria das vezes, com gráficos melhores e DLCs. Esse aí não, cara. Não tinha nada, velho. Era tipo o mesmo jogo, até os... Os mesmos gráficos, acho que só colocando lado a lado com o de... É, a gente vai achar detalhes... A gente vai achar alguns detalhezinhos que mudaram, assim, mas é uma... É, eu queria comparar, assim, lado a lado mesmo, até a versão de PC junto pra ver o que que... A série de 32x é a melhor mesmo. Essa daqui, pra mim, é igual a de 32x... Eu acho que a de 32x e Jaguar são muito próximas também. É. Mas só um profundo conhecedor de Jaguar poderia identificar as diferenças. Sim, um... Alguém que não existe, né? Ah, não, tem o... O Edson Godoy do Videogame Database é o doente do Jaguar. Ele fala que existem 10 jogos bons de Jaguar. Ele mente. Não existe 10 jogos bons de Jaguar. É, existem 10 jogos pra Jaguar, cara? Tipo Virtual Boy, né? É, tipo... Não, não, pior que existem mesmo. O Jaguar teve, tipo... Acho que uns 100 jogos. Cara, será que ele teve tudo isso? Eu acho que... Eu acho que chegou perto de 100, cara. É, é... Por aí, cara. Perto... É. Porque, cara... O Virtual... É aquele negócio, você vai pensar, o Virtual Boy teve, tipo, 20 e tantos, de qualquer jeito, né? É, teve por aí, cara. E o Virtual Boy durou menos que o Jaguar. É. Não muito menos, mas menos. É. Mas então, pra concluir, o que que você acha desse Pitfall Day Man Adventure? Cara... O Patuxo deve custar uma fortuna, né, hoje em dia. O do 32x deve estar uma fortuna. O de Super NES e Mega Drive é baratinho, viu? Ah, não, é. É de boa. Você vai na Luke Games e você compra baratinho. É, na... Quando a Crazy Games ia fechar, eu devia ter comprado esse cartucho aí. É. Eles estavam vendendo uns jogos lá. Ia sair de graça. O quê? Olha isso, cara. Eu só não lembro o que que faz nessa fase. O cérebro... O cérebro tá bugando. Eu tô tentando matar os ratos, mas os ratos fogem. Então, mas... Cara, é um jogo honesto e eu acho que, de verdade, vale a pena. Ah, é verdade. Tem isso aqui. Aí, ó. Empurra o bagulho aí. Os quebra-cabeças são legais, é. Mas, assim, eu gosto das referências que ele tem o Pitfall original de Atari. Ele tem uma outra... Assim, esse jogo, inclusive, tem a fase que você entra na caverna lá e joga o Pitfall, né, o original. Sim. Tem essa parada aí. Então, assim, é legal as nuances que eles dão, as referências ao original. Não são muito forçadas. É. Mas, bom. Pra quem curtiu aí, dá um like, se inscreve, assina o nosso canal, deixa o seu comentário. Aliás, se você assistiu até aqui, escreve aí Indiana Jones Boladão. De certa maneira, esse jogo é o Indiana Jones Boladão, né? É sim. O Boladinho. É o Boladinho. É. É. Aí, escreve aí no comentário e... Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí